Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês É galera, errei, fui moleque E agora eu vou aqui nesse exato momento mostrar pra vocês que realmente eu estava errado Eu estava enganado sobre o Black Myth Wukong O que aconteceu? Vamos lá que eu vou explicar direitinho É o seguinte, eu fiz esse vídeo, eu dropei o Black Myth Wukong e fiz o reembolso do jogo lá na Steam A Steam inclusive me mandou o reembolso sim, vai cair daqui 7 dias e tudo, tá pendente na minha conta Legal, só galera, que esse vídeo gerou uma repercussão Que eu queria conversar com vocês Até porque saiu uma notícia nova aqui Que prova, foi um tapa na minha cara Eu tenho que admitir Vamos admitir, foi um tapa na minha cara Black Myth Wukong já vendeu 10 milhões de unidades em apenas 3 dias meus queridos amigos Então assim, eu não tenho direito de não ter gostado desse jogo Entendeu? Porque 10 milhões de pessoas gostaram Eu sou obrigado a amar os jogos do gênero Soulslike Entenderam? O detalhe engraçado nisso tudo, galera, é que assim Como eu disse no meu vídeo passado Vou até deixar rolando umas gameplays enquanto a gente conversa aí Que eu gravei, né? Pra fazer esse vídeo, pra conversar com vocês lá Aquele vídeo passado, enfim Como eu disse pra vocês naquele vídeo Black Myth Wukong é um jogo muito bom Eu gostei do que eu vi no começo do jogo Eu disse no vídeo, né? Bom, acontece que algumas pessoas parecem que não entendem Sabe o que a gente fala aqui E isso aqui serve de um desabafo da minha parte, talvez Mas serve muito mais pra gente entender Que é preciso ter maturidade no meio da comunidade gamer Aquele vídeo meu Ele tomou, né? Um hate do caramba de muita gente Teve gente que disse que eu tô falando mal do jogo Porque o jogo saiu no Playstation Cara, eu tô cagando se o jogo tá no Playstation Eu tô pouco me lixando Eu comprei na Steam o jogo É uma galera, é um jumento Que não assiste o conteúdo, tá ligado? A gente chega aqui educadamente, troca ideia Mas cara, pra falar com gente burra Você tem que falar no idioma do cara, tá ligado? Então você só pode tratar burro de forma burra, sabe? Enfim Que é esculachando Não dá pra conversar com pessoas que são ignorantes Como se elas fossem pessoas normais Porque elas não entendem Elas só entendem na truculência Mas enfim, meus amigos O que eu quero dizer com tudo isso? Teve gente que falou que é porque eu sou racista Só porque eu tenho preferência pelo Xbox Quer dizer, então, que eu fiquei cego e burro pra jogo de videogame Eu não sei diferenciar o que é um jogo bacana Como eu disse Black Mifu Kong é um jogo muito bom Gostei do gráfico Gostei da versatilidade Pra você poder deixar Configurar ele no PC Você consegue configurar legal Ele roda bacana Só que não é um jogo pra mim Por isso eu fiz o reembolso E ele ter vendido 10 milhões de unidades Só mostra o que eu falei no próprio vídeo Que ele é um excelente jogo Só não é pra mim E essa galera não entendeu Ou porque não viu o vídeo Que eu acho que é uma tremenda burrice A galera vem no YouTube E vê uma porcaria de uma thumbnail E já deduz que você falou mal do jogo Sendo que eu não falei mal do jogo Apenas disse que não era pra mim E teve gente que veio porque é fanboy de Playstation E quer vir aqui cagar regra no meu canal Que eu acho vergonhoso esse tipo de atitude É um bando de moleque Fora a Comunidade Souls Gente da comunidade que eu não vou generalizar Eu sei que a Comunidade Souls tem muita gente querida Muita gente boa Mas também tem os caras que querem te forçar a gostar De uma coisa que você não gosta, cara Cara, eu não posso chegar aqui E falar pra você Eu gosto de Forza Horizon Um jogo de corrida Tem gente que não gosta de jogo de corrida Forza Horizon é um jogo que agrada muita gente Porque ele é um jogo arcade E ele é um jogo muito inclusivo, né? Tem vários níveis de dificuldades Várias coisas que podem ajudar e tal Dar acessibilidade, inclusive, pras pessoas jogarem Mas eu não posso chegar aqui E impor pra vocês Que vocês são obrigados a gostar de jogos de corrida Porque eu acho Forza Horizon maravilhoso Eu gosto de Forza Horizon Vou falar o quanto Forza Horizon é bom Pra quem gosta desse tipo de jogo E vou respeitar Se você virar pra mim e falar Aliados Cara, eu achei legal Forza Horizon Mas não é pra mim, cara Eu não gosto de jogo de corrida Cara, eu vou respeitar Então, assim Eu queria muito conversar com vocês sobre isso Porque eu achei um baita de um desrespeito Não me machucou Não tô triste Na internet já tô aprendendo a lidar, sabe? Eu acho que eu tenho que mandar Todo mundo se danar e fazer o meu trabalho Minha função Mas é bom a gente refletir, galera Que, como eu tô mostrando aqui pra vocês O Black Mytho Kong Já vendeu 10 milhões de unidades Não é a minha opinião Que vai mudar O que a galera pensa sobre o jogo Eu apenas quis dar um alerta Naquele vídeo Tá? Por quê? Porque eu sei que tem muita gente Que acha que é um jogo Hacking Slash puro E não é, cara Ele tem uma mescla gigantesca Com Souls Like Né? Então, fica um recado aqui Pra você Que se por um acaso, né? Foi inteligente o bastante De vir ouvir o que eu tenho pra dizer E não de parar na porcaria da Thumbnail Dizer pra você Que, cara Respeite o gosto das pessoas Eu em momento algum Desrespeitei Black Mytho Kong Eu não tenho do que me desculpar Eu continuo achando Que é um excelente jogo Mas não é pra mim Assim como Elden Ring Eu achei maravilhoso Eu joguei 50 horas Elden Ring Como pode provar isso, aliados? Olha a minha Gamertag Aliados Gamers no Xbox Tudo junto Olha lá quantas horas Eu joguei de Elden Ring Olha lá os outros Souls Likes Que eu joguei Entendeu? Só que eu não sou um fã do gênero Não curto muito o gênero Souls Likes E eu fui na expectativa De jogar um jogo Diferente do que eu vi Em Black Mytho Kong Quer dizer que o jogo é ruim? Não Quer dizer que eu não gostei E você Tem que respeitar a minha opinião Ok? Se você não respeitar É problema teu Mas fica aqui Mais um bate-papo Com você sobre isso Black Mytho Kong Foi um enorme sucesso Ainda bem Eu quero que jogo bom Faça sucesso Principalmente o jogo Que não se rendeu Pra lacração Eu acho bacana isso Ok? Minha opinião Meu posicionamento Certo? E aqui tá falando Chegando a alcançar Mais de 2 milhões De jogadores simultâneos Na Steam Olha o sucesso desse jogo O maior número Já conquistado Por um jogo single player Na história da plataforma Da Steam Galera Como eu não vou respeitar Isso, cara? Eu seria Doente se eu respeitasse A história que esse jogo Tá fazendo Tá escrevendo No momento que eu estou Aqui gravando esse vídeo Pra vocês No entanto Parece que nem Que em vendas O título também Acabou sendo um estouro O estúdio acaba de revelar Que o jogo vendeu Um total de 10 milhões De cópia em todo o mundo Uma coisa que eu tenho Pra falar sobre o estúdio Eu acho desleal E desonesto Tá? Da parte do estúdio Chegar e falar Que o jogo não é Souls Sendo que o jogo É recheado De elementos De Souls-like Eu trouxe no meu vídeo A minha opinião Falando que sim Ele é um Souls-like Pelo menos Ele tem Diversos elementos De Souls-like E aí muita gente Vira e fala Não é Souls-like Cara Eu jogo videogame Desde o Desde o Fliperama Nos anos 90 Vocês acham Que eu não sei Pegar um jogo Jogar ele E olhar e falar Esse jogo tem elemento Pra caraca De Souls-like Que foi o que eu falei No meu vídeo Quem não gosta De Souls-like Pode ser que tenha Um pouco de dificuldade De se adaptar E o que eu fico chateado É que em várias análises Vários vídeos Várias coisas que eu vi A galera falou Que não era Souls E era sim senhor Tirando isso Cara Tirando esse ponto Negativo que eu tô citando aqui Cara Parabéns pro estúdio Que vendeu pra caramba Falou que já alcançou 10 milhões de cópias Espero que seja verdade Tá? E o mais impressionante É ter conseguido Alcançar o número Em apenas 3 dias Após o seu lançamento E o que eu quero É que venda mais E que mais pessoas Que gostem Joguem Muita gente inclusive Me agradeceu Por ter falado Que era Souls Por ter confirmado Que era Souls Porque eles gostam de Souls E cara Tá tudo bem Que da hora que você gosta Que bom Que serviu pra você também Que gosta de Souls Aquele vídeo Assim como serviu de alerta Pra quem não gosta Beleza? O recado que eu quero passar Com esse vídeo É que a gente tem que respeitar Uns aos outros Respeitar o gosto Das pessoas Beleza? Tá aqui Black Mythic O Kong vendeu 10 milhões De cópias Em todas as plataformas Obrigado a todos Os jogadores do mundo Pelo apoio E amor Tenho um ótimo Fim de semana Parabéns pra galera Que apoiou o jogo Também Parabéns pros desenvolvedores E é isso Eu quero que os games Vençam Mesmo que eu não goste De Souls-like Vocês nunca vão me ver Aqui torcendo Contra o jogo Souls-like Eu acho que tem Souls-like Demais Tá ligado? Eu acho que a galera Tem que ter um pouco Mais de criatividade Criar jogos bons De outros gêneros também Mas ainda assim Eu acho que Cara Mesmo que eu não goste De Souls-like Eu quero que todos Os Souls-like Façam sucesso E que todo mundo Seja feliz Beleza? Essa é a minha visão Minha opinião Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Pra galera do bem E você que é hater Bom Enfim Um abraço a todos Eu vou ficando por aqui Valeu E falou Eu vou ficando por aqui